Na telinha da Proliga então, primeira queda no dia, fase classificatória, vamos que vamos, embora porque já temos drop e Sentosa está habitada, Felp. É, dá pra ver que tá um pouco desorganizado ali por parte das equipes, porque... Não, mas tá um salseiro de Sentosa. Não diria desorganizado, mas dá pra ver que as equipes não se conhecem muito, né? Então todo mundo quis arriscar uma rota boa pra cair em Sentosa e aí todo mundo acabou puxando. Provavelmente alguma equipe deve cair na beirinha e puxar pra Cape Town, já que não deve ter muitos times por ali. Mas de uma maneira geral a gente tem quatro times por ali, né? Quatro ou cinco, então é muito time e vai ter trocação, hein, Rados? Eu quero, quero é mais, é troca. Vamos acompanhando por aí já na tela do Flash. Ele que é um rapaz muito rápido, Felp. É muito rápido. Flash que a gente jogou, lembrou? Jogou qualificatória passada, não conseguiu se classificar. Barba, Barba também é um cara muito importante. Barba é sempre bom, né, Barba? Barba. Klaus, então, na tela também, vamos conhecendo aqui. Vocês já devem, a maioria da galera já deve conhecer essas feras bravíssimas aí, mas a gente vai ter esse primeiro contato nesse momento, que o William vai subir na escada, confronto ali da CL com a DS e a A1. Bem eminente, adorei esse Elmo, inclusive, aí do nosso camarada, que eu não vi o nome ainda, mas já já o vejo. O Igor Sete. Na telinha, então, pra vocês. Felpinho, é como você mencionou, uma... Será que foi realmente de preferência? Ou todo mundo escolheu o Santosa? O que que tu acha? Ah, primeira queda, né? Acho que é pra os times se conhecerem um pouco mais. Vamos ver como que os times vão acabar se comportando. Sabem que caiu muita gente por ali, então a galera acaba caindo, pega o mínimo de loot possível ali, fica dentro daquela casa, guardando um pouco a região pra conseguir ter um pouco mais de cobertura na briga, né? Não quer ser pega desprevenida. Enquanto a gente vai vendo o time da CL ali, juntamente com alguns times que estão nessa região de Centosa, nessa ilha ali próximo ao mapa de Bermuda. Então, acho que é complicado, né? Acho que ninguém quer brigar. Acho que os times, assim, caíram juntos, mas eles foram inteligentes em não querer brigar, vão tentar se respeitar bastante. Agora aqui pra CL vai tomando uma iniciativa, né? Vai aproveitando desse negativo pra conseguir fazer um pouco mais essa aproximação. Ou quem sabe até passar direto e tentar fugir, né? É fazer a passagem, pegar o máximo de informação possível. Vamos vendo. Célio, então na tela pra vocês. Agora voltamos pra... Eita que pera aí, que o nick agora tá complicado aí. É o Eianoide. Vai ser dificílimo assim, Felpy, mas a gente vai levando... Meia-noite. Meia-noite? Absolutamente. Meia-noite, tá certo. Por que fazem isso com a gente? Profissional em leitura de... Você é realmente... O Felpy é realmente incrível no que se refere a ler nomes codificados, né? Azarde. Totalmente só de olho, só marcando. São dois squads muito próximos ali. Klaus tá mortando. E já começou a toca agora. Klaus ficando com 86 de vida. Tá de capa 1, com 100 EP. Nenhum momento delicado pra ele, né? Confesso que eu não reparei se ele tinha kit médicos ali. Não tinha, né? Acredito que não, né? Os times lutearam um pouco, né? Exatamente por isso. Como tem muitas equipes na mesma região, eles acabaram ficando bastante dentro da casa. Você percebe que ele vai acabar enfrentando agora. Tem um jogador bem na frente dele, marcando essa mesma residência que ele tá habitando. Vai acabar sendo pego agora, não. Opa! Já foi derrubado por ali. Será que garante a primeira? Sim! Azarde pegando a primeira. Barba também garante mais uma boa eliminação. A troca já vai rolando em clima. Defolia. Black agora vai correndo. Trabalha negativa. Abatido. O Klaus também tá só ali engatinhando. Várias emoções já nessa primeira queda. Momentos iniciais. Barba de novo. Já garante duas boas eliminações. E de boa ali a série já garante 60 pontitos. É, já consegue ali três eliminações e agora o Willian tem que fugir. Porque complicou pra eles, né? É, o Willian agora tá ali realmente contando com o coração das cartas. Vai ser obrigado a trabalhar um jogo, fazer um jogo de recuperação. Foi uma compra de briga muito ruim aí pra equipe da A1. Mas vamos acompanhar. Pegou o carro e se manda vai embora, garoto. E o time da A1 aí se registrou com o nome muito interessante, né? Se registrou com o nome do capitão. Qual é o qual o nome? Tá Ribeiro Queiroz aqui. O nome do time. Então, beleza, né? Ó o Malak aí também. Vamos acompanhando. Já começa a bater novamente. O colete aí até baixo. Entrando um dano bem interessante. 20 no hit com a sua SCAR. Opa! Alguém caiu ali. Confesso que não ouviu o nome agora. É Rick. Vai tentando correr. Tá engatinhando. Foi derrubado mais uma vez. Avançando o Igor. Tentar garantir essa eliminação. Mais 20 pontinhos pra ele. Sempre interessante. Tá indo com um pouco de pecado. Um olhar demais, né? É, ele quer explorar essa cobertura. E consegue avistar os adversários de longe, né? Quer garantir que ninguém vai rir lá, né? Acho que vai tentar confirmar essa aqui. Mas ele vai aguardando a posição. Tem essa cobertura da cerca, né? Então tá a seu favor ali o spot. Enquanto os outros jogadores, né? Acho que vão até acabar abandonando o Rick por ali. E vão tentar se reposicionar. Ou, quem sabe, adiantar um pouco essa rotação pra safe. E já vão mandando bala também no carro, né? Tentando sair da área. Parece que abandonou o seu Itala. Igor, então, confirma a eliminação. Enquanto o Malak tá dirigindo que sabe. Ele que já deu uma pancada por ali. O carro já começa a soltar a fumaça. Esperou então o Carlos entrar. Tudo certo? Capa 1, colete 1, um kit médico. O loot bem, ainda bem debilitado da equipe. E tá Saracutiando embaixo do drone ali, né? É, a gente vai vendo aqui o time da DS, né? Com os jogadores também com a tag da Stars, né? Ali a gente conseguia perceber. Stars que jogou a última Pro League também, né? O Flamengo Star tinha um time representando eles. Mas tava ali com três integrantes no momento. E agora a gente vai vendo a Carol atirando ali pra cima dos jogadores na guarita. Com o Vegeta também por ali. E a galera gosta, né? Sim, sim. Sempre bom, sempre interessante. Ou o Vegeta também. Veditão, né? Vedita, exatamente. Veditão, Veditão. Eu não tinha entendido o que você falou. Concordei, porque tudo aquilo que você fala, pra mim, é regra. É regra. Entendeu? Perfeito. Tudo aquilo que o Felp fala, automaticamente, se torna a verdade, senhoras e senhores. Enquanto a Carol vai tentando se reposicionar. A NM vai chegando na safe antes, né? Então, um pouco mais complicado pro time da P13 agora, que vai ter que ficar um pouco mais equado. Já vai conseguir garantir a marcação ali nessa zona de transição entre a área segura e o GAS. Então, o GAS tá saindo. Não vai demorar. Essa primeira fase é um pouco mais longa, essa fase de lute. Mas agora os times vão tentando se reposicionar. Pode ter um confronto entre o time da ST6 contra o time da ST6 por ali. Então, pode acabar comprando o sabrego a qualquer momento. O jogador entra na casa e pode ser eliminado. Tá só marcando, então, o Peixe. Ele não tá com... Tá com colete meio baixo ali ainda. Uma troca não seria interessante nesse momento. São quatro jogadores da PA. Da FC, perdão. Não, um tá com FC, o outro tá com PA. E fica um pouco mais complicado. O Felpinho vai trazer, então, já essa informação. Quando a gente vai acompanhando a Valesca agora. Tá fantasiado de Jane ali. PA de patente alta. Patente alta, perfeitamente, então. Tá aí, a PA na telinha com o Peixe. Só pegando informação pela janela. Ficou um pouco splitada. A STARS? O 4? S e T. É, é. Nós estamos buscando aqui as informações porque é a primeira vez que estamos conhecendo aí esses jogadores, né? Então, a gente vai descobrindo e ficando na boa agora. Mas, enfim, vamos acompanhando. Lentes na telinha. Cheque também agora na câmera dele. Vocês vão acompanhando. Apesar daquele miolo que começou em Centoza, Felp. Teve uma troca já interessante, mas nada aconteceu depois disso, né? Exatamente, né? Então, a gente... É o Team Six, né? Se o Team Six ali. Então, a gente vai vendo agora a Team Six juntamente ali. É aquilo, Radis. Um momento de transição. Tá bem tranquilo. Apenas alguns jogadores foram eliminados, né? A gente vai vendo que o William lá atrás, exatamente o time dele que tinha sido... Perdeu aquela troca contra o CL, né? O Flash ali conseguiu encaixar bastante dano pra cima deles. E eles acabaram... Acabou só rotacionando sozinhos. Vai ter essa missão ali solitária pra conseguir se manter vivo. Enquanto o Gas vai fechando, a gente vai vendo o comportamento das equipes, né? Alguns times optam pra fazer uma rotação um pouco mais atrasada. A própria DSR vem vindo lá de cima, né? Tava próxima à região de Riverside e Mill também. Enquanto alguns times já estão um pouco mais centralizados, como era até a própria região que o William foi dominar, né? Ele, como não tá sozinho, tentou adiantar essa rotação pro centro da safe pra conseguir, pelo menos a pior das hipóteses, estar um pouco mais próximo da próxima fase. Enquanto a gente vai vendo o time da P13 bem atrasado ali, passando do hangar agora nesse exato momento. Vem andando, aparentemente. Mas nada muito grave, porque, como todo mundo já sabe, essa primeira fase não dá muito dano. Perfeitamente. Vamos acompanhando, então. Escola de 2 ali da galera da RZ. Vai se aproximando de Factory. Pelo menos, aparentemente, romando lá pra Factory. 6 e 11. Galera da PA contra o William. É o William contra o mundo, né? Na verdade. É bem isso. Na Danger Zone ainda. Sim. O jogo não ajuda, às vezes, a pessoa, né? Ué, mas isso aí são os mistérios do Free Fire. Não, nem a questão, né? É o azar, né? Que você já tá com um só, ainda tá na Danger Zone e aí vai ter todo mundo... Não sei se é inteligente essa... Assim, tentou adiantar exatamente pro que eu disse. Vai fechar agora essa fase, nessa safe. Ele tá na zona segura ainda. Ele pode acabar até adiantando um pouco, indo um pouco mais pra baixo. Mas é bem complicado quando você tá jogando num 1x todos, né? Porque fica muito difícil ter um 1x40 agora, né? Pro William ali. Quase impossível, né? Diria não impossível, mas improvável ele fazer alguma coisa nessa partida. Enquanto a gente tem essa troca a longa distância do time da CL contra a Siltin 6. Então, agora o Pato. Flash novamente o corredor. Black ali que não tá feliz não, né? Isso daqui é um R. Seria... Charin? Charin. Charin. Temos outro Charin, então. Outro Charin. Então, perfeitamente. São vários Charins aqui. Voltamos com a Valesca novamente. Tá com um belo vestimento praiano, né? Um óculos rosa ali. Lembra muito o litoral do Rio de Janeiro. Minha cidade amada. Um beijo para todos os cariocas que estão aí na transmissão dessa Pro League hoje. Nobru. Sugestivo, né? Tomando já um dano meio interessante, dirigindo o que sabe por ali. Ou, muito provavelmente, Bruno, né? Não. Tá nobru. A regra é clara. Se tá nobru, é nobru. É só que quis interpretar. Então, ok. Você tá certíssimo, né? Mas... Acredito. Agora vem pra... Dominando esse container, né? Que é muito interessante nessa região de Mars Electric. Ele é muito bom. Você tem a visibilidade de bastante... De algumas regiões, né? Mas inteligente também o time da RZ, que já tem ali a informação que o time da DSR dominou aquela região. Acho que os jogadores vão só ficar telando agora pra conseguir coletar um pouco mais de informação. Quem sabe possam tentar fazer uma aproximação um pouco mais sorrateira pra pegar ali o time adversário de surpresa. É. Sorrateiro é a chave, né? Tem ali uma galera também de um outro squad que agora me fugiu, que também tava próximo ali nas redondezas. Vamos acompanhando. Vai fechando a safe. De pouquinho em pouquinho. Já aplica ali. São os Knicks realmente excepcionais, né? Paulsen. Ou, ou... Né? Nelson Lopp. Pelas costas aí, né? Pelo... De trás pra frente, né? E a primeira piada ruim na transmissão. É. Fala comigo, Felp. Essa foi... Me perdoa, me desculpa. Tava tentando entender ali o... Foi ruim, foi ruim. Mas não sei, não. Foi boa. Acho que vale a intenção, né? E... Aquilo... Não me ajudou. Não me ajudou muito. Confesso que não me ajudou muito. O time de número 1 tinha vontade nessa rotação contra o time da RDN, né? Tinha vontade contra o time da RZ, mas acho que acabou que a safe inverteu. Então agora eles estão um pouco nessa beira. O time da RDN vai ter que fazer essa rotação um pouco mais longa, estender pra acabar não... Confrontando ali o time adversário frente... Dando o confronto cara a cara, né? E agora mais um time da RZ, né? Que são dois times... Dois clãs, né? O mesmo clã que possui dois times no mesmo jogo. Vai disparando ali contra a DSR, que tá naquele galpão a longa distância. Os jogadores sabem ali, porque o Solotávio já deu alguns tiros algumas vezes. Mas ninguém quer avançar ali pra realmente comprar essa briga. Vamos ver, então, como é que vai ser o desfecho disso daqui. A Civi vai fechando cada vez mais. 40 vivos nesse momento. Nenhum squad foi completamente eliminado, senhoras e senhores. Olha, o Renese, fica aí. A dúvida tá bem, né? Tá de capa 4, o Ratão ali, colete 4 também. Muito bem equipado, inclusive. Já pra trabalhar essa... Fechou muito bem pra STC. A Silt, o Silt em 6, ela realmente tá bem posicionada. Acredito que deve estar numa guarita por ali naquela região. Então, acho que tá a postos do futuro, do endgame, das próximas safes. O Solotávio agora viu a rotação. Acabou demorando um pouco pra atirar, mas o level up devolve os tiros logo em sequência pra garantir um pouco de cover pros seus companheiros. O Solotávio então na câmera dele acompanhando. Vamos ver no set de kit médicos. Tem uma granadinha também pra trabalhar. A gente vai de olho. O Karol agora também trabalhando pela negativa, fazendo esse avanço. O Willian que tá bem ali. O Willian respira o suficiente pra não fazer barulho, né? Tá marotando, né? Sim. Aquilo, joga sozinho. Nem deve estar fazendo muito barulho. Enquanto os adversários vão, ele deve estar até parado pra não fazer barulho. É, tá paradinho, é isso. Ele não quer se mexer. Tá tentando fazer ali aquele jogo de recuperação que é bem complicado de se executar, né? E a Sylvia fechando cada vez mais. O Willian vai ter que se movimentar. Já começa a incomodar um bocado. Tá sem colete e um kit só, né? Difícil essa missão ali pro Willian. Ele que é um belo alpinista, né? Realmente. Dá pra ver que na aula de pulo ele não faltou. É, esse daí fez aquelas aulas de academia, né? Tipo os crossfit aí da vida. Fez muito step, né? Sim, é um queridão, né? É o atleta do mês. Atleta do mês. Um abraço e o Coppola. Karol. Segurando. Vai trabalhar o gelo? Parece que não. E o Willian. Opa. Eu ia na faquinha. Ai, 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 ai. Ai, não, Willian. E foi o outro time ainda. Que maldade. A DSR tava lá atrás. Quis brincar, tá vendo? Valeu a intenção, vai. Mas eu sei, óbvio. Valeu a intenção do roleplay ali, de tentar fazer uma jogada. Porque era muito difícil ele conseguir alguma coisa. Não tinha nenhuma equipe sendo eliminada ainda. Ia tentar pegar do Willian, provavelmente. Mas aí o time lá de trás, que tava já observando o jogador adversário, conseguiu eliminar o Willian e acaba caindo, né? Primeira equipe que já se despede desse primeiro jogo. Lembrando, são quatro jogos por grupo, né? Então teremos oito ao total. E agora os times só se estudando, né? Lembrando até o começo da qualificatória da temporada passada, né? É um jogo bem mais lento. Os times ali com pouco envolvimento. Dá pra perceber que a safe vai fechando. Ela tá bem pequena ali, próximo à região de Mars Elétrico. Tem 11 times vivos, né? Muita gente ainda. E o Barba foi eliminado nesse meio tempo. Acabou caindo ali o Barba, né? Já tá fora do jogo. Boa eliminação da minha Gustavo pegando mais uma kill. Virizera! Tá vendo a passagem da equipe da UFC, mandando muita bala pra ele aplicando. Já pegou o cover, tá tranquilo? O Renan. Temos poucos Renans, né? Vimos poucos Renans, diferente da 6x1, né? Que tinha uns 18 Renans jogando na Pro League. É tipo o Enzo. Carol, agora caiu. Lins também. Foi derrubado. Trabalhou duas granadas, então. O Vitor. Não, ele trabalhou umas 28 granadas. Perdão. Tem, mas não sobrando. E conseguiu derrubar o Lins nesse meio tempo, né? Cheque também agora tá na boa. Vitor pra cima dele. Aplicado! Acabou de ser derrubado o cheque. Vitor. Mandando bala pra cima lá no morro. Não entendi direito o que acabou acontecendo. Mas, galera da SD tá bem longe nesse momento, Pato. Tão tão lindo de carro que tá uma beleza, né? Tá uma troca, uma brincadeira legal, sabia, né? É uma loucura, né? Você olha o mapa agora, realmente, a galera deixou pra se valorizar muito essa última safe. E agora vai ser bem campucado. Porque os times que estão dentro da sua segura vão ter muita vantagem dos times que chegarem um pouco atrasados na beira dessa safe. Exatamente como vai acontecendo com a RZ, né? Se o Team 6 tá com muita vantagem, pode ter aquele jogo ali com 20, com mais de 15 eliminações, facilmente se souber administrar agora as suas kills. E puxou a P90, mandando muita bala. Agora todo mundo próximo. A RZ tá extremamente mal posicionada nesse momento. Agora o Colson tenta fazer uma passagem meio do desespero. Fica difícil, Vinizeira! Acabou derrubando ali mais alguém. Pato dentro da casa. Um lança ali a resolver a situação. A SQ tá toda dentro do L. Olha o peixe ali. Perdidaço fora da água. Foi eliminado. E acabou de ser eliminado. Agora o Gustavo tá engatinhando. Foi derrubado também. Tem um gelo pra segurar, mas não vai aguentar tanto tempo assim. Trabalhou a granada. Mais uma! O Onus! Acabou caindo, Pato. Tenta buscar o cover da proteção. O próprio Onus ali agora tá engatinhando também. Santos que sabe do posicionamento. Não tem o que avançar pra garantir essa eliminação. Vinizeira acabou de ser derrubado também nesse momento. Tá aplicando pra cima dele. Pode cair, Vinizeira. Tá lá o cofre tirado no chão. É, muita vantagem pro time que tinha a casa, né? Você tinha uma rua, uma árvore e um gelo pra se esconder do lado da RZ. E uma construção completa ali pro time, a favor do time da Siltin Six. Agora o pessoal indo aí na viela. Olha só! Tiro de M7. Muita trocação agora, hein, Rats? O vídeo da Guarata ali na troca. Esses vermes insolentes atirando no príncipe Sayajin, Felb. Nunca vi isso. Várias eliminações acontecendo em sequência. Fica até complicado de enarrar nesse momento. Muito dano. Ele montou uma parede. A Siltin está machucando demais. Vai tentar avançar no desespero. O STC está todo ali posicionado. Ela não sabe se vai pelo gelo. Não está entendendo direito o que está fazendo. O Valesca acaba de cair também nesse momento. Passa o trabalho e uma granada. Santos posicionado. Pegando aquele curva. É sempre interessante. Level up no gelo. Fitch está lá pelo outro lado. Ele esquate dele. A galera da DS também dentro da casa. A Siltin está minúscula. São 11 vivos. 5 equipes nesse momento. É complicadíssimo agora essa situação. A gente tem ali 5 segundos para fechar mais uma vez. E vai ficar difícil, hein, Rados? Porque realmente são muitos jogadores ainda, né? Para pouco espaço. A gente tem uma DSR e uma ST6 aí. Que estão com bastante... Estão completas, né? Nesse exato momento a RZ vai sofrendo bastante. E olha a troca. Entrou muita capa. Ali um dano incrível. Acabou sendo um Raul muito mirado. Boa eliminação do Fitch. Santos também garantindo já mais a sua. O próprio Fitch aí agora aplicando para cima dele. Aquele dano demais. Entrando pertinho de MP40. O dano é insano. A Saif está fechando. Booyah! O último vivo. E eu vou te perguntar agora. Quem, na sua opinião, foi o MVP aí da galera? A Saif. A Saif. O GAS foi o MVP. Com certeza. Eu concordo pela mente confiança.